Tá querendo melhorar o dedilhado? Salve pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Italo Bruno e dando continuidade a série de vídeo-aulas aqui do canal. Sim, aqui no canal tem outras vídeo-aulas, então se você não assistiu nenhuma delas, o link da playlist tá aí na descrição. No vídeo de hoje eu vou te passar alguns exercícios aí pra você melhorar o seu dedilhado e também a tua coordenação motora. Mas antes da gente ir pra aula, já se inscreve e ativa o sininho e claro, clicando no gostei que aí você me ajuda muito a manter esse canal ativo, beleza? Dedilhado nada mais é do que padrão, então a gente vai ter que trabalhar muito a memória motora. Ou seja, repetição. Você vai ter que ficar repetindo os exercícios que eu vou passar aqui hoje, até que você não sinta mais aquela dificuldade que você tinha no início, beleza? Nessa primeira parte você vai fazer o seguinte, não precisa colocar acordes aqui no violão, você vai deixar todas as cordas soltas, beleza? Você vai tocar com o polegar na sexta corda, o dedo 1 na terceira corda, o dedo 2 na segunda corda, o dedo 3 na primeira corda, depois a gente volta pra terceira corda com o dedo 1, com o dedo 2 na segunda corda e o dedo 3 na primeira corda. Depois a gente finaliza com o dedo 2 na segunda corda. Fica mais ou menos assim. Agora claro, fazendo isso tudo duas vezes. Nesse segundo exercício, a gente vai utilizar uma estrutura parecida com a do primeiro exercício, só que a gente vai adicionar uma corda a mais. Vai ficar mais ou menos assim. Polegar na sexta corda, ao mesmo tempo que você toca a corda 2. Vai ficar assim. Depois você toca a corda 4, depois a corda 3, depois a corda 2, 3, 4. Vai ficar assim. E por último, um dos exercícios mais complicados pra quem tá estudando o dedilhado. Mas pode ter certeza que ele vai destravar a tua mão direita de um jeito que você não vai desaprender nunca mais. Ele é mais ou menos assim. Você vai tocar a sexta corda junto com a segunda. Depois a quarta corda. Depois a terceira. Depois volta pra quarta. Depois faz uma subida a partir da segunda corda. Assim. Segunda, terceira e quarta. E finaliza na terceira. Ele vai ficar assim. Esses três exercícios devem ser feitos diariamente. E como eu falei, o segredo tá na repetição. Fica repetindo até você sentir segurança, beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.